Só que quando ela dança me encanta Quando ela balança o seu corpo pra lá e pra cá A one time, baby Dança pra mim, sei que tu gosta sim Joga um bundão em mim Essa garota ela vive no modo hard Sinta com vontade, baby fica à vontade Hoje é sábado então foi mais tarde O estúdio rocka vai fazer a vibe Tranquiliza a night Fiquem sabendo que ela é selvagem Mas só tô vendo libertinagem Ela só quer curtir Fazendo um salseiro de verdade Quando o grave bate Ela enlouquece Então fica tranquila, não se acanhe, vem Hoje no baile é só eu e você Acabei bem tornado um refém Desse vai e vem que tem na raba feito um bambolê Então fica tranquila, não se acanhe, vem Hoje no baile é só eu e você Acabei bem tornado um refém Desse vai e vem que tem na raba feito um bambolê Só que quando ela dança me encanta Quando ela balança o seu corpo pra lá e pra cá A one time, baby Dança pra mim, sei que tu gosta sim Joga o bundão em mim 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 Só que quando ela dança me encanta Quando ela balança o seu corpo pra lá e pra cá A one time, baby Dança pra mim, sei que tu gosta sim Joga o bundão em mim 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 Amém.